PagMenos e você. Dezembro é bom demais. Tem férias, as festas de fim de ano, o começo do verão e aqui na PagMenos tem muita, mas muita promoção. Hoje eu vou mostrar para vocês as melhores ofertas que a maior rede de farmácias do Brasil preparou para este mês. Olha que bacana! Na compra de três desodorantes Axie e Suave e das toalhas de merecidas Hugs, você leva quatro. Muito bom! E tem mais, hein? Você paga dois e leva três produtos da linha Baby Dove e Kits Colgate. Assim também é com as escovas e o gel dental Close-Up e o sabonete líquido Protex. Gente, é bom demais! E para aproveitar o verão que está chegando e curtir aquele solzinho com muita precaução, Olha a promoção do protetor solar. Na compra do Nivea Sun Protect e hidrata com fator de proteção 50, grátis o protetor Kits. E levando o sandal com FPS 30, grátis também o Sandal Kits. Gente, está imperdível! E todos esses produtos você pode comprar em uma das mais de 930 lojas da PagMenos ou sem sair de casa pelo nosso e-commerce. Lembrando que é durante todo o mês de dezembro, hein? Só mesmo a PagMenos para fazer uma promoção assim. Aproveite!